Música Questão 3, também bem direta, olha só, 2021 barra 2, essa aqui é da segunda aplicação do Enem 2021 A densidade, de novo densidade, foi o tema mais importante aqui, o tema bem batido nessa aula É uma propriedade que relaciona massa e volume de um material, perfeito Um estudante iniciou um procedimento Um estudante iniciou um procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida Aí tem um procedimento químico aqui, físico-químico na verdade, mas físico, desculpe, não tem reação química não, é físico Primeiro ele determinou a massa da amostra, então antes de colocar aqui, determinou a massa da amostra e teve 27,8 gramas Ele já nos deu a massa de lambuja, assim, já nos deu de cara a massa do objeto Em seguida, da amostra, em seguida utilizou uma proveta, que é esse tubo aqui Graduada em mililitro, ou seja, esses tracinhos aqui representam mililitros, isso aqui é 10 mililitros, 20 mililitros Com água para determinar o volume da amostra, conforme o esquema da figura Como que ele faz isso? Considera a densidade da água igual a 1 grama por mililitro Eu nem vou usar essa densidade da água, nem vou usar Quando ele joga o objeto, ele afunda na água, vai até o fundo E o nível da água sobe, observe que o nível da água estava aqui Se aqui é o 30, aqui é o 40, então ele estava no 35 E depois que a pedra está aqui, a amostra está aqui no fundo Observe que o nível da água veio para cá, entre o 40 e o 50, veio para o 45 De onde surgiu esses 10 mililitros a mais? Só pode ser o volume da amostra, porque o que acontece? Quando a amostra entra na proveta, a água que estava ali tem que ocupar outro espaço Ela não pode ocupar o mesmo espaço da amostra Então, o nível da água sobe E esse volume que sobe aqui, essa diferença, entrega exatamente qual é o volume da amostra Então, eu nem vou usar essa aqui, a densidade da água Porque ele quer a densidade da amostra em grama por ml Direto essa questão, né? É massa sobre volume A massa tem que ser em grama, já que ele quer em grama por mililitro Ele já deu em grama, se eu nem converter, 27,8 E o volume era uma coisa que você podia errar aqui se não prestava atenção no procedimento Mas pode ver que foi uma variação que já está em ml Então, é sobre 10 mililitros Quando divide por 10, basta andar a vírgula, uma casa para a esquerda Fica 2,78 gramas por mililitro Direto, né? Gabarito é de elefante Fica 2,78 gramas por mililitro